Olá, boa noite, quinta-feira, dia 1º de junho de 2023, mais um mês começando e o TVU Jornal 2ª edição também, recheado de notícias pra você. Hoje é o dia da imprensa e da primeira transmissão de TV no Brasil. Parabéns a todos os colegas da área, é uma grande responsabilidade e alegria fazer parte desse importante veículo de comunicação. Vamos então aos destaques do dia. A polícia de Valentim Gentil prende três homens investigados por estelionato. Mês de junho começa e esquenta o comércio com a venda de produtos típicos de festa junina. Educação também é destaque, vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Educafro, que oferece aulas gratuitas pra comunidade. Tem também, claro, as informações da previsão do tempo e uma campanha de arrecadação de agasalhos aqui em Votuporanga. Fique bem informado com a gente, o TVU Jornal está só começando. A gente começa a edição falando sobre a polícia civil de Valentim Gentil, que prendeu um trio investigado por estelionato eletrônico, lavagem de dinheiro e associação criminosa. As prisões ocorreram em Santo André e São Paulo. Segundo a polícia civil, o grupo mantinha um site falso de leilão de veículos e passou a ser investigado em janeiro, após a denúncia de uma moradora aqui no interior de São Paulo. Até esta quarta-feira, mais de 20 vítimas foram identificadas. A operação vinculada à delegacia seccional de Votuporanga ocorreu em cumprimento a mandados de busca e apreensão e prisão temporária. Os policiais prenderam os investigados e apreenderam diversos cartões de créditos, celulares e computadores utilizados na aplicação dos golpes e também veículos adquiridos pelos criminosos. Os presos foram encaminhados à central de flagrantes de São Paulo e também de Santo André, onde permanecem à disposição da justiça. Essa informação é destaque no site G1. E o mês de junho chegou, época marcada em todo o Brasil pelas festas juninas, com muita música, dança e é claro que a gente não pode esquecer das deliciosas comidas dessa época. E as indústrias e os lojistas de produtos típicos que trabalham em ritmo acelerado. A nossa equipe foi saber como estão as expectativas de vendas e mostram também como é fabricado aquele doce mais consumido nos arraiás. Sabe qual é? A paçoca. Santo Antônio, o santo casamenteiro. São João, lembrado por ter batizado Jesus no Rio Jordão. E São Pedro, o porteiro do céu. O mês de junho é dedicado a eles e para comemorar muitas famílias e amigos, se reúnem para as tradicionais festas juninas. Nesse ano, a festança deve ser ainda maior depois de um período de restrição por causa da pandemia. Só de pensar nessa diversão toda, dá água na boca de pensar naquelas guloseimas deliciosas típicas da época. As lojas especializadas em comidas e decorações já estão preparadas. Investiram nas vitrines e nos espaços exclusivos para os artigos juninos. Marlene é comerciante do ramo há 16 anos. Ela reforçou o estoque e está super animada para as vendas deste ano. A expectativa é que a venda seja ótima, né? 50%, 80%, se Deus quiser. Os supermercados também estão com espaços exclusivos dedicados às comemorações juninas. As fábricas investiram na decoração de barraquinhas para chamar a atenção dos consumidores. O gerente da loja de Votoporanga de uma rede de supermercados está bastante otimista. Espera um crescimento das vendas em relação aos anos anteriores. Vários produtos típicos, as montagens, as barracas, que a gente já tem todas em exposição. E o pessoal curte esse tipo de festa, que já é tradicional, uma festa bem brasileira. É, uma festa bem típica, né? Então tem desde uma organização de bairro, escolas, né? Então tem bastante procura para esse produto, né? É bem interessante. Se no comércio o clima é bastante positivo na indústria, isso não é diferente. Nessa fábrica de doces de Votoporanga, a produção está a todo vapor. As máquinas trabalham sem parar para dar conta das encomendas, principalmente dos doces feitos à base de amendoim, como é o caso das paçocas, produto mais procurado. Essa época é considerada o Natal dos fabricantes de doces. Em relação aos anos anteriores, este ano a gente espera um pouco mais do que o ano anterior, que com o andar do passar do tempo, as pessoas vão voltando a se confraternizar mais, né? Que os anos anteriores. Então a expectativa é sempre maior que os anos anteriores. Agora vou mostrar um pouquinho mais detalhado. Olha só o paraíso dos doces. Olha quanta delícia! É muito doce aqui na fábrica. Por onde você anda, tem doce, tem funcionário fabricando doce. E imagina isso aqui, tudo sendo consumido agora nas festas juninas. O pessoal está trabalhando a todo vapor para garantir que quando a gente for lá na festa junina, possa saborear um doce bem gostoso. E para a gente encerrar essa matéria, é claro, a gente tem que passar uma curiosidade para você, que é a fabricação da paçoca, que é o prato junino mais consumido na época do ano. Então vamos voltar a conversar aqui com o Aldo. Aldo, mostra para a gente como é que se fabrica a paçoca. Olha, muito simples, viu? Simples, mas tem aí um segredo que a gente não pode contar. Então ela começa lá com o amendoim torrado, mói, adiciona a calda, mistura e vai para esse equipamento aqui que distribui e corta. Bom, vamos mostrar aqui mais de perto. Então Aldo, aqui é uma matéria que ela vai levando a massa já quase pronta. Isso, ela distribui doce, forma o doce e corta. Aí os colaboradores vão empilhando o doce, vão empilhando o doce e formando os pacotes. Daí ela vai para a embalagem. Ficou gostosa? Ótimo, pode experimentar, aliás. Bom, vou testar então, hein? Vamos ver se está provado aqui, ó. Antônio, foca aqui, olha só que delícia a paçoca aqui da fábrica. Vou até provar uma. Olha só, para você ficar com água na boca. Vamos ver. Hum, maravilhosa. Ainda está até quentinha. Muito bom, hein? Então o jeito é se deliciar com doces abaixo de amendoim, que são tradicionais nas festas juninas. E para você que vai se divertir na escola, na fazenda, no sítio, com a festa junina, boa festa para você, bom arraial. A gente muda agora de assunto para falar que a Prefeitura de Votoporanga está vendendo bens desativados por meio de um leilão online até o dia 12 de junho. Entre os lotes à venda estão caminhões, ônibus, equipamentos agrícolas, máquinas de costura, caixas d'água e sucatas em geral. Interessados em participar deverão se cadastrar no site conceitoleilões.com.br e oferecer seus lances para os lotes disponíveis. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 11 5512 2226 ou o 11 98203 4421. Nosso assunto agora é educação. A Unifeb recebe aos sábados jovens que estão empenhados em mudar o futuro. O cursinho Regina Nunes oferece aulas gratuitas à comunidade para quem quer prestar vestibular ou concurso público. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse trabalho na reportagem. Acordar mais cedo aos sábados com o propósito de estudar e preparar para ingressar no ensino superior é o que move os participantes do cursinho preparatório Regina Nunes. Em seu terceiro mês de funcionamento, a iniciativa reúne jovens e adultos da comunidade para participarem de aulas gratuitas. Eu fiquei sabendo da iniciativa por meio das redes sociais. Eu considero as aulas muito importantes, bem apresentadas, a didática dos professores e eu acho importante porque eles entendem das principais bancas, a FUVEST, a VUNESP, o ENEM e eu acredito que isso vai contribuir bastante para o desenvolvimento dos estudantes. O curso preparatório Regina Nunes é uma iniciativa do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra em parceria com a Prefeitura de Votoporanga, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Unifev. As disciplinas, ministradas por professores voluntários, tem como foco preparar os alunos para vestibulares e concursos públicos. Eu acho que a importância é dar uma oportunidade para esses jovens poderem concorrer a uma almejada vaga na faculdade, como todo mundo, devido à importância do estudo e esse déficit do estudo que a gente está tendo no nosso país. Eu acho que é muito importante isso, essa participação e são jovens muito atenciosos, muito dedicados. Eu acho muito importante essa iniciativa de estudo. O cursinho eu acho importante, além de a gente fazer amizades novas, a gente vai aprender o conteúdo novo e os professores também explicam super bem, eu gosto bastante dos professores. Inclusive eu tenho o sonho de entrar para a polícia e eu acho que esse cursinho vai me ajudar bastante. Parabéns aí pelos estudantes que estão se dedicando para conseguir um futuro melhor. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco tem as informações da previsão do tempo e uma campanha de arrecadação de agasalhos em Votuporanga e, claro, muito mais. O intervalo é rápido e eu espero você. TV O Jornal, segunda edição, está de volta com as informações da previsão do tempo. Informações do portal Climatempo. O junho começa com queda de temperaturas. A sexta-feira será com muitas nuvens e períodos de céu nublado que seguem até a noite, mas sem expectativa de chuva. Vamos para as temperaturas na nossa região. Em Jales, a mínima será de 16 e a máxima 27. Em Gastão Vidigal, mínima de 17 e máxima de 28. Já em Cosmorama, a mínima é um pouco menor, 15 graus e a máxima 26. Aqui em Votuporanga, a mínima também é de 15 e a máxima um pouquinho mais alta, 28 graus. E com a queda nas temperaturas, como nós vimos aí, a situação mobiliza autoridades e órgãos públicos para a realização de ações, para ajudar as pessoas mais vulneráveis, nesse momento de frio mais intenso. A repórter Júlia Domênices conta os detalhes para a gente. O mês de junho chegou e a expectativa é de que venha frio por aí. Pensando nisso, o Comitê de Políticas Municipais para a População em Situação de Rua, aqui de Votuporanga, iniciou nessa semana discussões sobre as possibilidades de acolhimento a este público. O objetivo desse comitê é elaborar, acompanhar, monitorar e implementar políticas públicas voltadas para o acolhimento dessas pessoas, além também de prestar atendimento mais humanizado a todos que necessitam. Segundo a Prefeitura, o grupo é composto por 18 pessoas, entre titulares e suplentes, indicadas pelo poder público, e 12 nomes propostos pela sociedade civil. O comitê está vinculado à Secretaria Municipal de Direitos Humanos, e as medidas discutidas aí deverão ser anunciadas em breve pelo poder público municipal. E falando nessa preocupação ainda, o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga realiza a campanha Aquece Votu, para arrecadar agasalhos e cobertores para os mais necessitados. O estudante de publicidade e propaganda, estagiário da Rádio e TV Unifev, Lucas Bafone, conversou com a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga e traz os detalhes dessa campanha. O frio começou e o inverno está se aproximando, e a gente sabe que tem muita gente que não tem condições de ter um cobertor, e não tem condições de se aquecer nesse inverno. E o Fundo Social de Solidariedade de Votuporanga está com uma campanha muito bacana, que é o programa, que é a campanha Aquece Votu, e a presidente do fundo, que é a Rose Sebas, que está ao meu lado. Muito obrigado, Rose, por estar aqui com a gente. Trouxe mais informações para a gente. Rose, quais são os materiais que estão sendo arrecadados para a campanha, e vocês têm alguma meta? Sim, nós estamos arrecadando cobertores, mantas e agasalhos em bom estado. O ano passado, nós recebemos mais de 900 mantas e cobertores. Esse ano, nós estamos com uma meta de adquirir mais de mil cobertores e mantas. E a pessoa quiser fazer uma doação, como que ela faz? Ela tem que ir até o fundo, ou vocês buscam? Elas podem levar no Fundo Social, e se não puderem, podem nos ligar, que a gente vai até elas e ir para buscar essas peças que eles vão doar. E as pessoas que precisam dessas peças, como que ela faz para poder buscar? As pessoas que precisam podem também ir até o Fundo Social, que nós estaremos ali para entregar o que ela precisar, o cobertor ou as roupas. E ela não podendo, porque às vezes tem pessoas que são acamadas, tem alguma dificuldade, nós iremos até lá. É só ela ligar e falar com a gente, passar o endereço que nós iremos levar. Muito obrigada pelas informações. E quem desejar mais informações, pode procurar o Fundo Social de Votoporanga, e eu volto com você no estúdio. Reforçando, então, os pontos de arrecadação, são no Fundo Social de Solidariedade, que fica na rua Pará, número 3227, ali juntinho com a Prefeitura, tá? Mais informações, a gente tem um telefone de contato, 17-3405-9742. Participe, dá uma olhadinha aí no seu guarda-roupa, se está sobrando alguma peça em boas condições, que você ainda, você não usa mais, e faça, então, essa doação para ajudar os mais necessitados. Agora, uma dica para os profissionais e estudantes de arquitetura, ou quem se interessa por essa área. A Unifev realiza amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite, mais um Unifev Conecta. Um bate-papo entre os professores Poliana Risso e André Teruia, ao vivo, por uma live no Instagram. Muito bacana, participe! O TV, o Jornal Segunda Edição, fica por aqui, mais notícias. Eu te espero nesta sexta-feira, às 8h15, no Jornal da Manhã Unifev. Até lá!